Bora rapaziada, o que aconteceu aqui agora? O inscrito mandou pra mim que depositou 500 dólares no CSGO.net usando o cupom SAULO E pediu pra eu abrir Usando o cupom SAULO, 500 dólares, vira 700 Então eu simplesmente vou gravar a abertura dele Por quê? Porque quem vai dar a call é ele, velho Não sou eu, não sou ninguém, é ele Ele vai mandar a call e a gente vai clicar no botão É o Trunks O Trunks falou que depositou aí 500 dólares Tô só esperando ele mandar aqui o login e a senha dele Pra gente entrar no CSGO.net e dar ali, velho Tá aqui, rapaziada, ele realmente depositou, ó Depositou 500 dólares, ó Vários gift cards de 100 Ele comprou os gift cards Que no final das contas ele depositou 5 vezes usando o cupom SAULO E deu 700 dólares Lembrando sempre que você for depositar no CSGO.net Deposite utilizando o cupom SAULO que você ganha 40% de bônus 40% é muito bom Tipo aqui, se no final das contas aqui Desses 500 que ele depositou virou 700 E ele retirar 600, já dá profite Ele depositou 500 O que você quer fazer, Trunks? O que você me recomenda, Salão? Tá, eu dou uma call, você dá outra Eu dou uma call de uma caixa SAULO Tá alto o volume? Eu não sei se tá alto o volume Tá alto pra caralho o volume Passa, passa, passa Ó, calgode Calgode do Saulinho 17 dólares já virou 40 Já temos uma call de 40 pra você, papito Agora a call é sua Você manda o que eu vou fazer Manda aí pra mim, Trunks O que você quer fazer, irmão? Abre mais uma SAULO Fechou, vamos Bora More 1 SAULO CASE Bora Ele deu a call aqui, velho Ok, ok Frontside Mist Ela vale 21 21,89 Mas é o seguinte Vamos gastar esses 60 Na caixa SAULO, vai Vai Mais 3 caixas SAULO, vai Mais 3 caixas SAULO Pra tentar aquele profite bonito Ai, que não veio no caso Essas 3 aqui tá show, velho Vamos jogar elas pro contrato Foda-se 17 dólares no contrato Bum 7 A bala Essas 3 aqui foram a bala Porém Ué, por que que tem uma ALP bugada aqui? Você já recebeu essa ALP, ô Trunks? Tem uma ALP de 50 dólares bugada aqui no inventário dele Mano, quer uma call god também, velho? Eu gosto bastante dessa caixa aqui, ó Bumbum Case, velho Eu gosto bastante dessa caixa Ela normalmente dá bom Se você quiser a gente abre, sei lá Umas 5 caixas dela Pra ver qual que é da fita 5 Bumbum Case Dá ali Caralho Imagina se isso para Mas deu bom porque veio a desolete, ó É, 17 A gente gastou Quanto? 16? 18, é Não foi tão bom assim Olha o Pedro Louro, papito Acabou de ganhar uma ALP Lightning Strike aqui Vai tirando Ô Trunks Você confia na caixinha de faca, Trunks? Mas peraí O que que você vai querer fazer com essas skins que já temos aqui? Temos 74 dólares aqui Você confia na caixa de faca, ô Trunks? Fala pra mim Confia Então vamos Ai meu Deus do céu Fé Melhor do que a Gucci Muito melhor Deve ser uns cento e poucos dólares essa, velho 133 Levando em consideração Que essa caixa Pra abrir ela Precisa depositar 140 Pro console Não foi tão ruim Não foi tão ruim Tá, ainda tem 400 dólares aqui Só que você depositou 500, correto? Você depositou 500 E já temos 200 Ou seja, a gente precisa fazer esses 400 Virar pelo menos mais 300 Fala pra mim O que que você Você tava pensando em fazer o que, ô Pedro? Ô Pedro não Ô Trunks Quando você tava Tipo, ah, vou depositar Vou depositar pra fazer o que? Você tava querendo fazer o que exatamente? Vou abrir essa caixa de 8 dólares aqui Só pra ficar 400, Edu It's ok, it's ok 12 Ah Mano, dá pra tentar o aprimoramento dessa Huntsman também Se você quiser, é claro Eu queria uma faquinha agora Então vamos tentar na caixa de faca, velho Não tem outra, tá ligado? Vamos tentar na caixa de faca Porque a chance Pra ganhar a faca Tem que abrir a caixa de faca Não tem o que fazer, tá ligado? Pra ganhar uma faquinha legal A melhor opção é abrir a caixa de faca Aí 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 É isso É isso que eu tô falando 235 Tá longzinha Como? Ó Já pegamos 456 E ainda tem 200 Ainda dá pra abrir mais uma caixa de faca Você confia? Você confia, Trunks? Você confia mais uma caixinha de faca? Fui Fé Fé que vai dar bom Água com aquele latão Ah, veio a Ursos Stained Show Ele depositou 500, galera E temos 600 É isso, irmãos É isso Ele depositou 500 Se a gente quiser tirar todas as skins que ele ganhou agora Ele tira 600 Vamos tentar pegar essa talon pra você, Trunks? Deixa eu ver se você tem alguma faca no inventário Como é que tá o seu inventário atualmente? Você tem uma faquinha aqui Uma Bowie Você tem outra faca Uma cheia Você não tem nenhuma faca Talon, Carambit, Butterfly Nesse estilo Pega tudo aí É isso, é isso, é isso Ele mandou pegar tudo Você não vai querer fazer o aprimoramento de nada, né? Vamos pegar tudo Então, mano, ele depositou 500 E acabou tirando... Olha, tem uma luvinha God, velho Você não tem luva, né? Essa luvinha é muito louca, velho Essa Handwraps Ladder Handwraps é tipo... Aquele bagulho... Profite, não se brinca Posso pegar essa Handwraps, velho? Uma luvinha God pra você, irmão Pega essa luva É isso, é isso Vamos pegar a luva Vamos pegar essa faca aqui também Ela também não tá disponível Tem como pegar qualquer uma dessas outras facas É... Ou luva Se você quiser, tipo, outra luva Aí você me fala o que você vai querer Mas no final das contas, deu bom, velho No final das contas, deu bom Ó, tem essa Flip Case Hardened, velho Que pode vir uma Blue Gem, né? Vai aqui Doppler Show Você prefere a Gut ou a Flip? Você tem essas duas opções muito boas Inclusive, tem a K também Você quer a Doppler mesmo? Enquanto isso, vamos pegando as suas outras skins aqui, ó A Kzinha Essa K não tá disponível Vamos pegar pra você uma Neon Essa Neon aqui é louca, velho Deixa eu ver se já tem a K47 Você tem bastante AK Essa aí já tem umas AKs fodas Deixa eu ver em questão de AWP Ó, de AWP você tem a Boom Você não tem nenhuma dessa AWP verdinha, velho A Containment Breach Ela é legal, ela é legal Vou pegar essa Containment Breach pra você Que ela é muito foda Vou pegar, então, a Gut que você tá pedindo A Gut Doppler Show Ó, chegou já algumas das skins, inclusive Chegou a Talon Que a gente vai inspecionar dentro do jogo Pra ver se ela tá top Chegou também a Luvinha Veio testar em campo Show de bola Mano, essa luva vai combinar muito com a Talon, velho Vai combinar muito Vai ficar muito show de bola Agora tá faltando chegar A AWP e a Gut Essas de 12 dólares 11 dólares Pega também? Pega tudo? Essa AK aqui de 21 Vou pegar ela, ó Ela não tá disponível pra ser pega Tem como pegar uma Desert Dessa Cold Red Que eu acho que é a melhor opção E aí dava pra tentar fazer um aprimoramento Faz o que você quiser com esses itens É, vamos tentar fazer doideira aqui, velho 29 dólares 30 dólares, velho Vamos fazer o seguinte Vamos abrir uma caixa Saulo Só pra ver se o Saulo não dá mais um Profit Não Ok 16 16 a gente vem aqui, mano Vamos tentar ganhar mais uma faca, velho Só como quem não quer nada Aliás, a gente tem que arriscar, mano Pra ganhar uns bagulho top Tem que ter o famoso risco Ó, uma Navaja case errada De pra vir Blue Jam pra você, irmão Tá aí Tá lá Tá porra É isso, papito É isso É isso É isso É aí, ó Tá lá, irmão Tá lá Conseguimos então tirar 3 faquinhas E uma luva pra você, irmão Chegou a Navaja Chegou a Alpe também Que eu já vi ela aqui embaixo Ela veio o fio Tested? Não, bem desgastada Mano, vamos dar uma olhada Nessas skins lá dentro do jogo Antes de qualquer coisa, ó A faquinha vale 1541 A luva mais 828 A outra faca, 513 E a Alpe 230 Show, vamos dar uma olhada Nessa talon dentro do jogo Antes de qualquer coisa Nossa, ela tá absurda, velho Olha que faca sensacional, irmão Eu gosto de faca revestimento enferrujado Eu gosto, eu gosto Olha que faquinha doida, velho Ó a luvinha Veio com float 037 Veio um float bem ruim pra uma field tested É uma luva, né, velho Vai ficar legal pra caramba Com um atalão Nossa, velho Essa parte dela aqui, ó Tá mais dourada do que barra de ouro, irmão Essa parte aqui, ó Tá um douradinho bem bonito E desse lado aqui tá azul Justamente na mesma parte Um lado tá dourado e outro lado tá azul Legal, legal Gostei da faquinha também Mano, essa faca veio por 13 dólares, irmão Linda, linda E chegou a Alpe também A Alpe não tem muito segredo, né Não precisa nem inspecionar ela Ó, chegou mais uma A Gucci Veio phase 1 Veio phase 1 Minimalware Podia ter vindo factory new Essa Gutzinha, né É, 0.07 Tá bonita a Gucci também Bonitinha, bonitinha Top Mano, agora só falta chegar A Code Red Chegou Vamos somar Quanto, então, profitamos Na conta do inscrito Hoje A Talon é 1.541 A Luvinha, 828 A Outra Faca, 513 A Alpe, 229 A Gucci, 812 E a Eagle, 121 É isso mesmo? Tá certo esse cálculo? 4 mil reais, irmão Ele depositou 2.500 reais, irmão E a gente tirou 4 mil Mano, a gente tirou 800 dólares pra ele Cê é louco, papito Code demais Ele depositou 500 Saiu com 800, irmão Que profit da boneca, irmão Parabéns Mano, tamo junto Obrigado por confiar Obrigado por confiar também Em utilizar o cupom saldo Pra vocês verem Aí na conta de um inscrito Que o csgo.net é legítimo Acima de tudo Tá aí a prova Abrindo na conta de inscrito E é isso Tamo junto, meus queridos Eu vendo nessa Um beijão do saldo Pra todos vocês E fui Tamo junto, bem Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau